1, 2, 3 1, 2, 3 Boa noite Só para te avisar o que tu sempre faz 10 segundos Coletivo de apresentação do meu, Thiago Gallardo A favor, presidente Boa noite Bom, está um prazer aqui A gente estar aqui nessa reunião Para apresentar mais um atleta Atleta que há algum tempo A gente já vinha Vendo a possibilidade de trazê-lo para o Ceará O Thiago Gallardo Atleta de qualidade, um meia Passou por vários clubes importantes Teve no Vasco, Monte Preta, Curitiba Teve fora do país, no Japão E conseguimos aí Efetivamente Convencê-lo A vir aqui trabalhar conosco Fazer essa temporada com a gente É um jogador realmente que Pode fazer a diferença A torcida do Ceará também De certa forma, teve uma boa participação Para que esse atleta viesse para cá Porque manifestou-se em redes sociais Do interesse de a gente buscar Trazer o Thiago Já que ele estava saindo do Vasco Aí invadiram as redes sociais dele Enfim, criou toda uma atmosfera Que de qualquer forma Acho que nem o Ceará Nem o Thiago Podia deixar de atender A esse relevante pedido do torcedor Enfim, é um prazer Ter o Thiago aqui com a gente Desejar muita sorte aqui para ele Que o clube vai, enfim, buscar E dar as melhores condições de trabalho Para que ele possa desenvolver Seu dia a dia aqui E que a gente possa, enfim Almejar aí Fazer uma competição de Série A De alto nível Ele que já tem essa Essa experiência, né Ele que já tem essa rodagem Nesse sentido Então, feliz aqui Por ele ter aceito o nosso convite Eu sempre digo que Quando um atleta vem para cá Porque atendeu o nosso convite A gente fica grato Independente de ser um atleta Ou um treinador Quando vem para cá Vem acreditando no clube E a gente Espera aí também Que essa parceria Seja uma parceria duradoura Para que a gente possa também Ter muitas conquistas Então, amigo Bem-vindo Obrigado Que você seja feliz aqui No nosso clube Está aí à disposição de vocês Só foto Tirar logo a foto? Não, tá Agora Só tirar Para o Conviso A footage Para a foto Para o Convisa O Actual Pode enxergar, presidente Não manda para ninguém Quem quiser. Gostou? Tá bom, tá Basta Tchau Boa noite, Thiago. Boa noite. O que é que o torcedor Alvinegro pode esperar do seu futebol, esperar do seu profissionalismo, chegando agora no clube, nessa Série A do Campeonato Brasileiro? E seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Prazer, é uma honra poder estar aqui, sendo apresentado pelo presidente e os demais dirigentes. Não gosto muito de falar assim coletiva na chegada, acho que a gente tem que dar resposta dentro de campo, porém, entrega e dedicação. Isso eu posso garantir que nunca vai faltar. Todos os subos que eu passei, eu sempre fui muito aguerrido, sempre me entreguei. Tem dia que a parte técnica vai faltar alguma coisa ali, o dia pode não estar nos melhores, mas a questão de entrega e de correr, de me dedicar, isso nunca vai faltar. Então, entrega e dedicação, esse é o lema que eu sigo na minha carreira. Ô, Galhardo, seja bem-vindo. Aro Solém Márcio, para seu filme. Para que você considerou que não te conhece ainda? Quais são as tuas características? Onde você gosta de jogar? Claro que tem jogador que diz, ah, o jogador está no gol, né? Você não quer jogar, mas onde é que você se sente à vontade? Onde é que você gosta de jogar? Onde é que você pode produzir melhor? Olha, eu gosto de jogar ali descentralizado, o famoso 10 ali, né? Às vezes consigo atuar como segundo volante, depende do esquema tático. Não trabalhei ainda com o Anderson, nem tive o primeiro contato, devido à infelicidade dele de pegar dengue, mas já soube muito pelos amigos aí. Ótimo trabalho, é um ótimo profissional. Então, a minha característica é dinâmica de jogo, passe, chute fora da área. Eu gosto de estar pisando na área, de servir. Sou muito mais feliz da assistência do que propriamente fazer o gol, apesar de que nós sabemos que quem faz o gol está sempre lá no jornal, na televisão. Eu não tenho essa vaidade, eu não tenho esse problema. Então, pisar na área, fazer gol, dar assistência e jogar de 10 ali centralizado, né? No futebol moderno, hoje joga 4-2-3-1, ser aquele homem ali de meio. Você falou da dedicação, Tiago? Já está regularizado, se precisar. Está no jogo amanhã? Não, não, chance zero. Isso daí foi uma coisa até comentada, está aí na rede social todo mundo. Até meu pai veio me perguntar agora se teria alguma chance. Não tenho chance porque eu saí do Vasco dia 10 de abril. Nesses 20 dias eu preocupei com a minha parte muscular para que conseguisse ficar bem para o resto do ano, né? Durante o ano, não tem questão de lesão. E a questão física, que a famosa cardio, eu estou um pouco abaixo. Então, eu preciso ir mais uma semana. Se Deus quiser, eu vou estar apto aí para poder semana que vem estar à disposição do professor Endes. A gente conversava com o teu empresário e ele dizia que outros clubes também te procuraram, né? Tinha clubes aqui no Brasil, clubes também no exterior. O que é que te levou a vir para o Ceará? O que é que te levou a aceitar o desafio do Ceará? Olha, o Ceará, o presidente, o diretor, o dirigente aqui, não mediram esforço pela minha contratação. Tudo que foi conversado foi tudo resolvido muito rápido, né? Tive realmente propósito de outros clubes e eu não pensei duas vezes porque no último jogo, ano passado, aqui mexeu comigo. Comentei aqui no Juninho, que agora acabou indo para o rival, né? Um amigo que eu tenho. Eu comentei com ele logo após o jogo e falei, nossa, a torcida realmente aqui empurra, incentiva, empolga. É uma coisa absurda aquele jogo ali, poder ver aquilo ali. Então, na hora que surgiu realmente o interesse, que a torcida invadiu minha rede social pedindo para que viesse. E o presidente, óbvio, e o Marcelo Segurado não mediram esforço para me trazer. Eu acho que a gente tem que valorizar isso. É uma coisa muito complicada no meio do futebol hoje. Obviamente liguei para os amigos aqui que eu tenho, que é o Roger, é um amigo, irmão, pai que eu tenho. Jogamos junto aí o ano de 2016 todo e ele me deu as melhores informações daqui. Então, hoje eu estou aqui, estou muito feliz de estar aqui. É uma honra poder estar vestindo essa camisa do Ceará. Não vejo a hora de poder estrear e poder ajudar nele de campo. Galhardo, boa noite, tudo bem? Boa noite. O que você espera, particularmente, de você hoje agora no Ceará Esportes Key Club? Porque a tua carreira foi feita de grandes jogos, mas também por situações que você, claro, não queria passar na tua carreira. Alguma situação que você acabou não jogando bem, vaiado pela torcida. Eu te pergunto, o que você espera aqui no Ceará hoje? Você que falou das redes sociais, como foi mesmo, foi bonito até o que o torcedor do Ceará fez para te ter por aqui. Eu te pergunto o que você espera do Galhardo hoje, em 2019, agora nessa Série A do Campeonato Brasileiro aqui no Ceará? Olha, eu espero fazer... Eu tenho meu foco aí, eu tenho meus números anuais que eu pretendo cada vez mais melhorá-los, né? Se você me falar um jogador que nunca foi vaiado, de seleção brasileira, o que quer que seja, eu acho que é difícil. Até o Messi eu já vi ser vaiado, cara. O Messi, para mim, como dizem, brinca um ET, né? É de outro planeta. Eu acho que as várias fazem parte, assim como os elogios. Eu acho que no momento ruim a gente não pode deixar se abalar pelas críticas, assim como nos momentos bons a gente também não pode se gabar de estar tão bem e receber os elogios. Então, eu acho que a cabeça do jogador de futebol tem que estar muito bem preparada para cada momento. E eu estou muito bem preparado. Eu acho que o que motiva o jogador de futebol a fazer grandes partidas, é ele estar feliz, ele estar motivado, ele estar contente onde ele está. E lembrando que nós não somos robôs, né? Nós também temos problemas familiares, nós temos família, nós temos, às vezes, as coisas não estarem dando certo. Talvez nem é por falta de dedicação, é porque realmente as coisas não andam certo. Então, o que eu espero é que eu consiga melhorar meus números do ano passado. É assim que eu trabalho, sempre querendo melhorar meus números do último ano. E já posso até adiantar que foram sete gols e cinco assistências. Então, eu vou tentar melhorar esse número e em busca poder ajudar. Se não for uma coisa pessoal, mas que seja em grupo. Pelo que eu vi, o Ceará só participou da Sul-Americana em 2011, em uma competição internacional. Então, eu acho que o objetivo hoje nosso é colocar novamente esse clube dessa grandeza em uma competição internacional. Ô, Tiago, eu me apresentei, até desculpa, né? Até o Luiz da Rádio Verde Maris. Você falou aí da tua vontade de superar os teus números no ano passado. Claro que com muito trabalho isso vai acontecer. Seria óbvio a tua resposta se eu te perguntasse o que é que tem que fazer. Trabalho, dedicação, isso sempre tem que acontecer. Agora, uma outra situação. Como você foi recebido por esse grupo, já trabalhou hoje, eu acho que ontem também, você já estava aqui ambientando, sementando com o grupo, né? E você já trabalhou com o Anderson, o que é que você sabe do Anderson? Eu queria que você passasse um pouquinho da tua primeira percepção aqui no Ceará. É, como eu acabei de dizer, a questão do Anderson, eu nunca trabalhei. Infelizmente, eu não pude ter contato devido ao que ocorreu com ele. Desejo melhoras para ele aí. Já tive contato agora com os demais da comissão. O grupo me recebeu muito bem. O Roger já tinha me dito que o grupo é sensacional e eu só pude comprovar disso. Estou aqui desde quarta-feira treinando com o pessoal que não viajou ontem. E foi muito bem recebido, não tenho o que dizer. Eu estou ansioso para poder estar apto a jogar, né? Hoje eu estaria regularizado, mas não estou 100%, não teria condições de ajudar nesse momento. Então, por isso, até não vou para o jogo. Mas procurei as melhores informações de todos e fiquei sabendo que ele é um grande profissional. Não vejo a hora dele voltar aí, poder estar com ele, fazendo os trabalhos diários. Ficar à disposição é poder ajudar. A minha questão, para poder melhorar, é trabalhar. Obviamente que o grupo tem que dar liga, né? Você tem que se sentir bem, tem que ter o padrão de jogo, entender o que o professor quer. E dentro disso você conseguir desenvolver o seu melhor, para que o seu melhor consiga dar resultado em números. Porque só resultado na boca e falar não adianta. Galhardo, boa noite. Boa noite. Sérgio Cavaltante. A satisfação está ali com o Senna, aqui na sala de prensa. Galhardo, dando uma olhada no teu histórico, lendo um pouquinho sobre a tua vida, em 2010 você, muito novo, se destapou com a camisa do Bangu. Sim. Inclusive fez bons jogos por lá e atraiu justamente o Vasco da Gama, Botafogo. Teve várias equipes interessadas em você, né? Sim. Passa um filme, de repente, vir jogar um clube como o Ceará, que está despontando, que está evoluindo no cenário nacional, um grande clube do Nordeste, disputando a Série A. Passa, assim, um filme de lá para cá e você pretende realmente fazer história aqui também no Ceará? Olha, passa um filme na minha cabeça porque estou completando 10 anos de carreira profissional, né? Como muitos sabem, eu não tenho base, né? Eu tive o último ano de juniores e depois fiz esse campeonato carioca e acabei saindo. Até fui para o Botafogo. Cara, o Ceará vem crescendo muito durante os anos, né? Principalmente a questão, a gestão aqui, né? Consegue a questão dos salários em dias, a questão da estrutura que ele te dá para trabalhar, a imensa torcida que tem, que lotam o estádio sempre. Por mais que a gente jogasse contra, você sente o calor da torcida. Vim aqui pelo Botafogo, vim aqui pela América de Natal, voltei aqui agora com o Vasco. Então, esse calor da torcida, de invadir a rede social, é uma coisa hoje que movimenta, que mexe com nós jogadores e não tem como não projetar. Eu acho que todo jogador, quando ele vem para um grande clube como o Ceará, ele pensa em fazer grandes histórias e comigo não é diferente. Espero logo, estou ansioso para poder, semana que vem, estar apto a jogar, sem problema nenhum. Então, a disposição dele para entrar um minuto, para assistir o jogo, para poder entrar 10, 45, 60 e começar a minha história aqui no Ceará. Eu acho que qualquer coisa que eu fale aqui agora não vai fazer nada, porém, o que eu começar a fazer em campo vai começar a mostrar realmente o que eu quero. Galhardo, boa noite, fazer o Tom Alcante, seja bem-vindo. Galhardo, ano passado você esteve aqui e falou que um, dentre os motivos que você escolheu vir para cá, um desses foi ver a torcida, mas vou um pouco mais além. O Ceará e o Vasco chegaram naquela última partida, o Ceará já livre o Vasco ali com um risquinho ainda de reabaixamento, aquele sofrimento maluco de reta final, né, para os dois. Você passou isso pelo Vasco, o Ceará também passou isso. Quais foram os ensinamentos que deu para tirar dessa Série A, brigando ali naquela parte de baixo, que o Ceará vai ter que fazer para não passar por isso esse ano? Olha, ensinamento, quando você briga em baixo, é difícil você achar, né, ter, né. São coisas que, vai de clube para clube, não tem como você falar, são peças totalmente diferentes, são gestões diferentes, tem coisas que influenciam, vamos lá, um salário atrasado é uma coisa que pesa. Talvez não tanto para o jogador, que tem suas contas para pagar, mas você vê os funcionários sofrerem, é um problema bem grande. E eu acho que isso tudo influencia, na hora da bola bater na trave, da bola não entrar, isso a gente brinca que a bola pune, né. Então, estou chegando num grande clube, onde tem feito de tudo para dar as melhores condições para nós jogadores trabalharmos, isso foi uma coisa que pesou bastante. E eu sempre disse no Vasco, em todos os clubes que eu passei, quando se tem a conexão, torcida com o time, dificilmente vai passar dificuldade. Então, aqui já deu para ver que o estágio está sempre lotado, que a torcida sempre compra. Eu mal cheguei, eu fui andar na beira-mar ali para tomar água de coco, eu não conseguia andar, todo mundo queria tirar foto, ter conhecimento, eu não esperava isso, o carinho tão grande. Então, eu espero que isso cada vez mais melhore, mas pelo que eu venho a fazer, ele era de campo, obviamente, e não fora dele. Tiago, Tiago Danilo Queiroz, Tribuna Bande News FM. Você falou dessa questão das redes sociais, o Robson também citou, todo mundo meio que citou. Claro que a gente, como repórter, eu fui dar uma olhada lá nas redes sociais, antes do seu acerto, para ver o que estava acontecendo, porque todo mundo estava repercutindo muito isso. Eu vi outros torcedores de outros clubes já dizendo, não, venha para cá, venha para cá. Mas o que a torcida do Ceará fez foi um negócio assim que, eu não dava nem para tu ler dos outros se fosse um passão, porque já subia um outro torcedor do Ceará te pedindo para você fechar. Eu queria saber se é legal de dar um toque, é legal de olhar e tal, é legal de a gente repercutir, hoje em dia todo mundo tem meio que imagem, todo mundo tem rede social, faz uma imagem, coloca lá o que a torcida fez. Mas o quanto isso faz de diferença para tu tomares uma decisão pelo Ceará e não para outro clube? Ou por qualquer outro clube? Quanto o torcedor ir lá na tua rede social e te mostrar essa vontade de tu jogar no time dele, esse carinho, faz de diferença para tu optar nesse caso pelo Ceará? Olha, o presidente foi muito feliz no que ele falou aqui, porque isso mexe com a gente, porque você sente o carinho, você vê os torcedores ali, o pessoal que paga o ingresso, que vai ao estádio, querer você, querer ver seu futebol, te elogiar. E quando é um ou outro, como aconteceu de outros clubes, você fica meio assim, mas quando vem muitas pessoas atrás de você, realmente quer dizer que seu trabalho está sendo bem feito, que aquele clube conta com você, pelo menos os torcedores. Como tinha toda a questão da diretoria, do presidente em busca, eu ter falado com os jogadores, obviamente isso aí ajuda bastante, não só na contratação, mas o que eu espero quando eu estiver em campo, para poder apoiar o time, para poder apoiar os companheiros. Então, é uma coisa meio que sem nexo, sem lógica de falar, é uma coisa que realmente é muito positiva, que todo mundo quer, que todo mundo pensa, almeja passar por isso. E hoje, nada mais justo de ter essa conexão. Como o presidente disse, não teria como eu não vir, por tudo que ele fez por mim, por tudo que foi conversado e por tudo que a torcida fez. Galhardo, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Oi, oi. Galhardo, boa noite. Lucas Catribi, TV Verdes Mares e Globo Esporte. Como é que você observou esses dois primeiros jogos do Ceará? Imagino que não dê um tempo assistido, de fato, os dois jogos inteiros do Ceará. Mas como é que você observou esse início do Ceará na Série A? E todo mundo falando, que o time jogou bem, pra frente e tal. E amanhã tem uma partida complicada diante do Atlético Mineiro. Eu queria saber também se você vai estar lá na arquibancada. Ar arquibancada não, né? O Camarote assiste o jogo. Olha, isso com certeza. Com certeza eu estarei lá, sem dúvida nenhuma. Quero sentir já o calor da torcida, sentir estar no Castelão. Vim uma vez aqui, de uma forma diferente, em campo, e vi a massa toda lá. Então, vou estar lá com certeza assistindo, torceram os meus companheiros. Vou estar no vestiário, quero sentir essa adrenalina. Estou com saudade disso. Faz mais de um mês que eu não jogo. E sobre a questão do... Desculpa. Os resultados. Ah, tá. Então, a questão do CSA, eu acabei assistindo pouco. Não vou mentir, eu estava vendo outros jogos junto. Mas, o time fez 4x0, sobrou em campo. Tudo bem que estava com um a mais, mas fez o fator campo prevalecer. E o jogo contra o Cruzeiro eu assisti os 90 minutos. Eu acho que o Ceará fez uma excelente partida. Chego a risco a me dizer, atrevo a me dizer que o melhor em campo para mim foi o Fábio. Além de ter pego o pênalti, ele fez no mínimo três defesas. Uma do Leandro Carvalho, uma cabeçada do Ricardo Bueno. E a última, a cabeçada do Roger na trave, sobrou ali para o Bergson. Ele pôde o reflexo. Então, é um time que tem jogado, tem tiro, posse de bola. Sabe sofrer na hora que precisa sofrer. Com a bola tem coragem, tem criação, consegue criar. Então, amanhã temos que fazer o dever de casa. Sabemos que é um time difícil, competitivo, que é o Atlético Mineiro. Duas vitórias, uma em casa e uma fora. Mas nós temos que fazer o papel de casa. O Hundo, até respondendo a pergunta ali para não brigar, para não cair. Uma dessas coisas é fazer sempre o dever de casa. Se você fizer o dever de casa, bem feito, você vai brigar ali para o suporte. Sul-Americano e Libertadores. Tiago, boa noite. Renato Manso, TV da gente. Você repetiu algumas vezes a palavra ansioso. Estou ansioso para estar em campo, para ajudar meus companheiros. E você deve imaginar também, até pela questão das redes sociais que você mesmo falou, que o torcedor também está muito ansioso. O torcedor quer te ver em campo com a camisa do Ceará. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa contratação de peso. Você chega hoje com um grande nome para ajudar o Ceará no Campeonato Brasileiro no ano de 2019. Você vem de um grande clube também, como o Vasco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ser uma contratação de peso para ajudar uma equipe de massa, como você já falou, e o torcedor está ansioso da mesma forma. Olha, jogar em grandes clubes te dá grandes responsabilidades e, obviamente, uma grande pressão. E nós, jogadores de futebol, temos que estar preparados mentalmente para isso. A questão de estar ansioso é porque se eu estivesse realmente treinando, até conversei isso com o Berks hoje ali, ele já chegou em condições, ele estava treinando, estava jogando, eu hoje já poderia estar indo para o jogo, sendo relacionado e ficar à disposição. Mas não aconteceu, por outros motivos. Acabei, todos sabem da minha saída, como foi. Acabei que é outra motivação de treinar. Por mais que você tenha um personal, você não tenha um campo, você não tenha a questão técnica para poder se trabalhar. E, cara, eu estou muito motivado. É bem difícil responder essa pergunta, porque a pressão existe, todo mundo tem uma expectativa muito grande, eu também. E o que eu posso falar, como eu disse no começo, é que determinação, entrega, nunca vai faltar. Então, eu vou trabalhar porque a parte técnica estando bem fisicamente, a parte técnica acaba saindo e a entrega e dedicação nunca vai faltar. Mesmo num dia ruim, que as coisas não deem certo, que a bola bata na trave, que a bola bata na canela, vai acontecer de estar entrega no campo, um carrinho, ou correr ao máximo para poder ajudar os companheiros. Então, a minha entrega vai ser em campo, tentando ajudar os companheiros, deixar os atacantes na cara do gol, e sem a bola poder defender, ajudar a equipe ao máximo, já que o setor defensivo tem ido muito bem, como já foi dito. Eu estava vendo aqui a coletiva antes do nosso companheiro, o Alemi, então, estou aqui na torcida para que dê tudo certo. Você fala de expectativa, o torcedor alvinegro também está ansioso, pelo meio-campo ali com qualidade. No passado recente tivemos um trio de ferro que se destacou por marcação, e agora poderíamos ter aí no Ceará um trio ofensivo, que pode deixar o seu nome, você, o Bachola e o Wesley ali no meio-campo. Acho que o centroavante vai gostar de ter esses três colocando a bola para ele fazer gol. Olha, não só eles, tem outros grandes jogadores, tem o Leandro Carvalho, tem Bergson, Roger, Ricardo Bueno, o próprio Ricardinho, que tem jogado e tem jogado muito bem. Eu chego para poder ajudar, eu quero somar. Eu acho que isso daí fica meio que clichê falar isso, né, quando o jogador chega e fala, ah, quero ajudar, quero somar. Mas é verdade, eu venho aqui com a melhor cabeça possível. Eu acho que eu estou muito feliz, e para eu estar feliz, quer dizer, condiz que eu vá me entregar, me dedicar nos treinamentos, e isso acaba refletindo muito nos jogos. Ontem eu fui jantar com o Roger, a gente conversando, ele falou, cara, eu estou muito feliz que você está aqui, e eu estou vendo que você está feliz. Então, quando você está feliz, as coisas fluem, as coisas tendem a ser melhor, mais fácil. Então, eu estou muito feliz, assim, de poder estar aqui, estou ansioso, mais uma vez vou dizer, estou ansioso, para poder, que o Bachola e o Esco se recuperem logo, para poder voltar também a treinar com a gente, estar apto aí para poder dar dor de cabeça com ele, isso aí, e ele se virar depois com a melhor escalação. Galhardo, você é um cara que tem uma qualidade indiscutível, todo mundo já colocou uma grande contratação para o Ceará, mas você falou também da questão da saída do Vasco, e eu queria saber, de fato, o que foi que aconteceu, o que é que ocorreu, e já não tinha mais clima para continuar no Vasco? Você queria outro desafio na carreira? É, é questão que todos querem saber. Cara, o que eu posso dizer para você é o seguinte, depois do problema que teve lá na minha, depois do jogo do Bangu, o Valentim deu uma entrevista coletiva, dizendo que não era problema técnico. Eu fui afastado ali, antes dessa coletiva dele, após o jogo do Bangu, e na segunda-feira o Alexandre Faria, fui por um motivo X, que foi me comunicado, e na segunda-feira o Alexandre Faria deu uma declaração, dizendo que eu era um cara disciplinado, que eu era o primeiro a chegar, o último a sair do treino, que nunca tive problema nenhum em relação ao grupo. E aí me indagaram ele perguntando, então, qual o problema que ele tem? Se não é problema técnico, se não é problema indisciplinar, qual o problema? O que eu posso dizer, e para morrer aqui, eu até falei que pronunciaria, prefiro não me pronunciar, porque eu acho que o Vasco teria que se pronunciar, já que foi uma coisa tão grave que eu fiz assim, ele tinha que se pronunciar. Mas vale ressaltar que eles conseguiram minar ídolos lá, que estavam lá há bastante tempo, posso dar o caso aqui do Martim, conseguiram tirar ele de lá depois de cinco anos, um excelente goleiro de seleção uruguaia, inclusive meu amigo, conseguiram fazer isso com algumas pessoas lá dentro, que não venham ao caso dizer, e passou. Eu estou fora, se eles quiserem esclarecer alguma coisa, falar, portanto que não seja mentira, eu não vou falar nada, que eles falem a verdade, eu não tenho nada, desejo toda a sorte aos meus companheiros que estão lá, agradeço a entidade de coração, aos torcedores, por tudo que fizeram por mim, mas a minha vida agora é aqui no Ceará, estou muito feliz, e que comece uma nova jornada, e que obrigue por coisas grandes, aonde esse clube merece estar. Boa, valeu. Valeu. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta aqui, Isau, o que é que você está achando aí? Trabalhando, o Media Training do Ceará, trabalhando firme e forte aí, que ela respondeu, vai lá, que ela saiu ainda, um bom encontro, um abraço. Boa, boa, boa,